É hoje a madrugada que Deus marcou para falar com você. Vigília da Uma Decre. Comece o final de semana da melhor forma possível. Preletor Evangelista André Santos e Natália Rodrigues. Louvando a Deus, representando a Regional 7, Ana Luíza, Regional 8 e Andri. E monitores da Regional 9. Vigília da Uma Decre. Hoje, às 23 horas, no Grande Templo das Assembleias de Deus. Aguardamos você!